Música Está sendo realizado na noite dessa quarta-feira aqui no auditório da escola Cantínio da Alegria o evento Elas Fazem que é a feira do empreendedorismo feminino e a nossa equipe da TV Difusora veio acompanhar de perto esse evento muito importante realizado aqui na cidade de Bacabal onde muitas mulheres estão expondo seus produtos e seus empreendimentos aqui na cidade de Bacabal e os detalhes desse grande evento Elas Fazem você acompanha a partir de agora Música Música A feira foi composto três, quatro mulheres decidiram fazer a feira e entraram em contato conosco para a gente se juntar e fazer essa feira que é uma feira muito importante para nós mulheres que decidimos empreender aqui em Bacabal em pequenos negócios em microempresas então aqui nós estamos reunimos todas as nossas forças para que juntos nós pudéssemos realizar esse grande evento então nós estamos aqui juntas mulheres empresárias daqui de Bacabal com pequenos negócios e estamos aqui para mostrar nossos produtos e divulgar nosso trabalho No caso aqui você trabalha com bolos e doces não é isso? Isso, eu trabalho com bolos e doces na minha casa na minha residência ainda e temos aqui nossos bolos nossos doces nossa cesta de café da manhã para o dia das mães que nós trouxemos aqui para mostrar para vocês e para toda Bacabal O evento foi uma iniciativa maravilhosa que é uma chance da gente pequenas empreendedoras que culturalmente seremos grandes mostrar a gente está tendo a oportunidade de mostrar o que nós vende de crescer maravilhosa a ideia das meninas Queria que você falasse aqui um pouco dos seus produtos trabalha aqui com perfumes tanto masculino como feminino perfumes importados A gente trabalha tanto com o original quanto com a miniatura aqui é a miniatura a nossa miniatura está custando apenas 70 reais O evento Elas Fazem ele surgiu com o propósito de ajudar as empreendedoras da nossa cidade que trabalham no digital e nós estamos aqui com a nossa loja Deguste Vinhos é uma loja especializada em vinhos exclusivos aqui na nossa cidade É a única loja de Bacabal que trabalha com vinhos de rótulos nacionais e internacionais diversificados e que você não encontra em outro lugar aqui na cidade Além dos vinhos tem champanhe também Temos espumante frisante suco de uva também e estamos também preparando eventos de degustação para a sociedade de Bacabal também Essa feira é muito importante para a gente já é a segunda vez principalmente para a gente que tem loja virtual é o primeiro contato assim com cliente que nunca e os possíveis clientes também né Eu queria que tivéssemos mais vezes porque assim a gente vamos dizer normaliza essas feiras na nossa cidade que é muito importante por sinal Laura eu estou ouvindo aqui que você está toda estilosa né e eu queria que você falasse um pouco dos seus produtos que você está expondo aqui nessa feira Sim a gente trabalha eu trabalho com produtos moda gringa que inclusive não tem aqui em Bacabal eu fui a primeira isso já pesquisei antes as camisas são unissex mas o restante é tudo feminino para a gente ficar assim estilosa como eu e minhas meninas estão Uma grande oportunidade para mostrar o empreendedorismo para as mulheres daqui de Bacabal para a cultura nós estamos muito felizes com todo esse movimento aqui e nós vamos mostrar aqui um pouco das coisas que a gente faz que a gente tem na Ceará Bolo Estou vendo aqui que tem muitas delícias Sim ó o melhor bolo que você pode provar vou te mostrar que é a melhor só do mesmo aqui em Bacabal não tem só na Ceará Bolo tem tem aqui o nosso bolo de pamonha já comeu bolo de pamonha? não, não comi é bom? ó o bolo de pamonha maravilhoso tem de bonito tem de gostoso nossos sobremesos são maravilhosos deliciosos copo pudim nem se fala não precisa nem dizer nada uma feira dessa é muito importante para vocês estar expondo o produto de vocês não é verdade? e nossos produtos a gente expõe para mais pessoas verem ter oportunidade de conhecer de perto nossos bolos rodam Bacabal todo fora de Bacabal os interiores então Ceará Bolo está em todo lugar é uma feira que abre portas graças a Deus a nossa empresa Ceará Bolo é muito conceituada já em Bacabal mas é sempre bom estar mostrando a nossa qualidade e aí a gente tem aqui a opção para vocês todos os dias na Frederico Leda ao lado do posto Bacabal Center esse evento foi elaborado com uma das ideias mais lindas que existem que é comentar o empreendedorismo feminino em Bacabal dando oportunidade para as pequenas empresas que são online para mostrar melhor os seus produtos então é um evento que assim ganhou meu coração desde o primeiro momento e a Closet Mabel é uma loja de moda fitness feminina que tem como prioridade trazer essa autoestima para as mulheres para que elas possam treinar e se sentir lindas também elevar a sua autoestima e essa é a nossa proposta aqui na Closet Mabel esse evento foi uma ideia que partiu de quatro empreendedoras nós nos juntamos e disse vamos fazer com o que? com empreendedores digitais que não tem loja física ou então que tem mas é pequenos aluguéis então a gente juntou para que essas pessoas tenham visibilidade nos seus produtos que só vendem através do digital do whatsapp e que não tem não tem a vitrine como vocês estão vendo aqui então aqui eles estão se mostrando mostrando o seu trabalho o que que fazem dá pra ver aqui que esses empreendimentos são empreendimentos de qualidade com produtos de qualidade que está sendo oferecido por essas mulheres aqui nessa feira sim empreendimentos com qualidade como vendas de vinhos artesanatos bolsas roupas perfumaria saboaria chocolates é uma infinidade de produtos que você olha assim em Bacabal tinha isso né então aqui a gente se descobre a gente vê e a gente pede e espera que a gente está querendo fazer outra edição mas que as pessoas venham visitem apoiem dê o apoio para o pequeno empreendimento porque isso gera renda para o município emprego para as pessoas é uma rotatividade e a gente tem uma rotatividade e a gente tem uma rotatividade